E acho que alguns dos maiores aprendizados de viajar o mundo com a dança acho que tem a ver com empatia, se eu fosse nomear, porque às vezes a gente vive numa bolha, sem saber. Eu vivi numa bolha e devo viver em várias bolhas ainda, sem saber, de acreditar que o mundo funciona mais ou menos como a gente funciona. Eu já trabalhei em diversos países, não era algo em que eu almejava, assim, vou trabalhar em vários países, as coisas foram acontecendo e foi bem interessante de ver esse processo onde cada lugar tinha o seu canto. Então, determinados países dançavam mais uma coisa, determinados países dançavam outras. Aí você vê que existem umas danças que elas são mais generalizadas, por exemplo, como Salsa, o próprio Zuki já vem ganhando, assim, um espaço legal. O Tango também, ele já existe, já acontece em vários países. Então você percebe que existe um grupo de dança que já conhece essas danças e a gente acha que é um grupo pequeno, né, que trabalha com dança. Mas se você juntar toda a galera de dança, precisa de um espaço bem legal. Então acho que acaba que uma dança vai te ajudando a encontrar outros estilos. E o legal de trabalhar fora do país é de também perceber o quanto eu precisava me adaptar a poder passar aquela informação de um corpo brasileiro, de um corpo que tem essa cultura, de um corpo que se movimenta assim, para um que é completamente diferente. Eu acho que esse foi o grande desafio, assim, de como professor de dança inovar nisso, né. Acredito que, assim como o Anderson, explorar o mundo e viajar o mundo com a dança não foi uma coisa que eu previ, que eu disse assim, eu quero isso. Foi algo que, como eu falei, foi acontecendo. A princípio eu saí de Manaus, fui para Florianópolis, simplesmente porque era longe, eu só queria um lugar longe. Só que era muito frio para uma manauara. Aí eu fui para o Rio, e lá no Rio foi onde eu comecei a dançar, e do Rio de Janeiro eu fui para São Paulo já para trabalhar com o Anderson. E dali, daquele ponto, foi onde a gente começou a viajar o mundo, porque o Anderson já tinha um trabalho com viagens, e aí eu fui para fazer uma experiência, a gente falou, bom, vamos fazer um primeiro trabalho juntos, e se der certo a gente continua, estamos aí há 10 anos, deu um pouquinho certo. E nunca foi uma coisa que eu pensei em fazer, ela realmente foi acontecendo, sabe. E acho que alguns dos maiores aprendizados de viajar o mundo com a dança, acho que tem a ver com empatia, se eu fosse nomear. Porque, às vezes, a gente vive numa bolha, sem saber. Eu vivia numa bolha, e devo viver em várias bolhas ainda, sem saber, de acreditar que o mundo funciona mais ou menos como a gente funciona. E aí, quando eu chego lá fora e vou ensinar algo que para mim é totalmente natural, vamos mexer o quadril, gente. E vejo o nível de dificuldade que aquilo representa para algumas pessoas, eu caio em mim de que não é todo mundo assim, não é todo mundo igual. As pessoas têm histórias diferentes, marcadas nos corpos delas, assim como eu. Então, foi uma aula muito grande de empatia para você realmente olhar para alguém como algo novo, sem julgar o que é certo e o que é errado. Porque dá para entrar nesse lugar de certo e errado e querer impor a minha verdade brasileira para alguém. Mas eu aprendo muito mais quando, ao invés de fazer isso, eu pego e digo, peraí, deixa eu ver o que esse corpo traz, qual que é a história dele, e dali para onde que a gente pode ir nesse novo encontro, sabe? Então, essa foi uma das coisas mais enriquecedoras, acredito eu, para a minha vida, assim, trabalhando com a dança fora do país. Quando a gente começou, no caso eu e a Brenda, a aprofundar mais dentro das questões do ser humano na dança, a gente percebeu que existiam essas questões culturais, sociais, enfim, que aquela pessoa era daquela forma porque ela tem uma história. Agora, como que a gente pode, com muito respeito, adentrar nessa história para que aquele corpo possa se movimentar? Porque ele está ali querendo aprender uma dança nossa, brasileira, mas aquele corpo, ele não tem a cultura brasileira dentro dele, ele não tem, por exemplo, a brincadeira que o brasileiro tem de fazer as suas piadas, de se movimentar. O brasileiro, ele já vive nesse lugar, ou numa região que é quente, né? E aí você vai para um lugar, por exemplo, na Europa, que é frio, e as pessoas estão sempre com blusas e o corpo não mexe. E isso eu estou falando de um lugar da minha dança, pela minha experiência, porque nesses outros países existem muitas danças e as pessoas dançam pra caramba. Então não dá para também dizer que é por conta disso. Eu quero estar com você, both day and night Sit on the grass beneath the moonlight I know that life won't last forever But at least we can grow old Together And I know that life won't last forever